O que que acontece? Eu tenho uma mania de formatar computador, porque eu gosto de esquecer sistemas, eu sou um entusiasta Linux, então quase toda semana eu ia lá formatar uma máquina, o que que estava acontecendo de novo? Aí o que que eu fiz? Eu comecei a escrever scripts, pra deixar esse processo mais fácil pra mim, porque toda vez que eu tinha que fazer tudo de novo, eu ia ter que instalar o jungle, instalar o up to py, colocar lá, até eu colocar tudo, configurar meu sublime do jeito que eu queria e tudo mais, eu gastava muito tempo. Eu estava na hora de desapartar tudo. Aí eu fui escrever o My Environment, esse My Environment, aqui está uma foto, eu estou devendo colocar mais esse printouts dele, é uma configuração que eu faço no Ubuntu, na verdade aqui é só pra servir de um modelo, eu já usei essa mesma configuração pra instalar no Fedora, no Arc Linux e tal, então eu deixo ela no Ubuntu porque é aquele padrão, então aqui é o modelo. O que que eu coloco nessa minha configuração? Eu já deixo um suporte ao Git, a primeira coisa que ele faz é o que? Eu instalo as dependências que eu vou precisar, minhas dependências, seriam, por exemplo, no Environment, eu vou colocar o Python, o Python, o Python Dev, que alguns bibliotecas pedem, o Setup Tools é só pra instalar o PIP, eu coloco o ePython, o Virtual Envy Wrap, o Flate 8, o Flate 8 e o Bytex. Como o pessoal já falou, pra usar o Virtual Envy e tudo, ambientes virtuais, a cada projeto, então é só pra você fazer isso aqui, isso aqui é o básico que eu preciso, e o resto eu instalo pra cada ambiente isolado. Além dessa configuração, esse projeto aqui, esse Mindvarm, ele vai colocar, ele vai baixar pro Sublime Text, instalar o Sublime Text 3, aí ele já vai fazer toda uma configuração, instalação de plugins, ele já coloca o Package Control, aí o Package Control ele funciona assim, se você passa pra ele uma lista de plugins, e ele tem acesso, na primeira vez que você abre, ele automaticamente vai lá e instala todos os pacotes pra você. Então, eu coloquei uma lista de pacotes que ajuda no desenvolvimento. Tem uma certa tendência ao JavaScript e Python, muito Python, e ele já faz toda a qualitação, o Package 8 faz a formação automática, então o Sublime tem, o que que ele coloca no Sublime? São esses plugins aqui. O Advanced New File é pra você ter alguns comandos de criar arquivo e tudo, usando uma logica de Control-T. O Out Complete, ele pega todos os arquivos que estão abertos e te dá o Complete baseados nele. O Anaconda é um plugin completo pra Python, que eu não vou entrar no detalhe porque ele é muito extenso, mas ele faz, por exemplo, auto-formatação de Cap 8, GoToDocumentation, que é ir pra documentação, GoToDefinition, que é vai pra definição daquela função, então ele vai lá pra onde você definiu aquela função. Tem o AutoFileName, o ColorHighlighter, que é pra... se você tem uma cor no HTML, no CSS, ele vai colocar aquela cor ali, pra você saber qual que é. Tem o De Janeiro, que é pra Django, ele dá um milhão de completes pra Django, muito bom. O Image, quem usou o HTML, ele é... se é dito uma linha da Talish, escreve o HTML pra você. O FixMyJS, a Ampliotech do Edge Osmany, que ele conserta o JavaScript, no sentido... coisas que poderiam... poderiam ser melhores. Por exemplo, a definição de um objeto, ele já faz isso. O GitGutter, o Git... eu, por exemplo, se eu tô mexendo em algum projeto que eu uso o Git, eu nem saio do Sublime. Eu não preciso usar o terminal pra ficar com o HTML, nem nada disso. Eu faço tudo pelo Sublime. O GitGutter, cada alteração que eu faço, eu adiciono linha ou multiplico linha, ele aparece no cantinho pra mim, o que que eu fiz de alteração. Além disso, ele ainda tem JavaScript snippets, o Ging2, que é porque eu também mexo no Flask. O JSFormat, ele pega o format do seu código JavaScript, ele identa e tudo mais. O Markdown Preview, é porque eu normalmente subo as coisas no GitHub, então ele me deixa ver um preview do que vai subir antes de acontecer. O SETUI, que é essa interface que tem I, ele tem mais alguns outros, como, por exemplo, o Linter, pra validar o código, e o RAP, esse RAPL, ele me dá console, Bash, JavaScript, Python, de porcentos de linguagens, tudo através dele. Então, eu olhei de sentença, trouxe tantas coisas, e uma coisa que eu acrescentei agora, até que foi no README, é que ele também, como eu sou formador app2pile, eu coloquei vários tipos de draw app2pile. Tanto snippets do lado do HTML, quanto do lado do Python. E, além disso, que é um projeto que é junto, que é na hora de configurar, eu também gosto de configurar, é o .NET Files, que eu coloquei várias alias pra Bash, então vocês estão vendo que esse aqui é o terminal que eu costumo usar, ele já mostra pra mim qual que é o branch que eu tô, se eu for modificar ações, e, além disso, ele já tem, se eu quiser digitar git clone, é só gcl, ele tem um monte de avias, ou seja, um monte de... Apelidos. Apelidos, né? Ele já tem pro Vagran e pra mais algumas outras coisas que eu utilizo. Então, acho que tá tudo aqui, mano. E quem quiser, só contribuir aos dois do GitHub, às vezes tem alguma coisa legal. E é isso aí. Aplausos Mas isso é basicamente o SH? É. É. Galera, vamos tentar fazer um círculo aí pra gente fazer as apresentações. Vamos. Aplausos